Essa é essa. Não faz欸 essa. Esse é do Gontor Darcy. É. Eu não sei quem ele pode. Rontei a manalena Sempre quis. Com uma coisa assim, né? Essa postura tem uma parte linda no final? Linda, linda, eu tenho essa partitura. Ah, tem que trazer a partitura. Eu trago, da próxima vez que eu venho aqui eu trago. Essa partitura até quem fez para mim, porque ele, esse doutor Darcy, ele veio, é outra história, né? Ele veio a Magdalena trazido aqui por influência do Carlos Augusto, pai da querida. E ele adorou Magdalena, foi no Hotel Glória, e adorou, então ele prometeu voltar a Magdalena, então fez essa música. Ele não estendia, sabe? Ele não fazia partitura. E aí cantava para a professora dele, de ter claro que é a mesma minha professora. Quem era a professora? Maria Luíza Meirelles, lá de Niterói. Amada aqui. É, lá de Niterói. E ela, a gente teve a Magdalena, duas letras de mim. E eu, se soubesse que a senhora tinha partitura, eu teria recorrido para tirar dúvidas que eu tenho dessa música. Porque essa música é bem complexa. No final dela, ela tem umas coisas diferentes. Ela não é tão simples. Então, a partitura vai ser linda. Eu tenho duas músicas dele. Duas músicas dele. Traz a outra também, para a gente reanimar, revivar, reviver a música, né? Exuscitar a música. É. Essa música é maravilhosa, aquela. Ela tocava na igreja, né? Não estava. Eu tocava no final das missas. No final da missa, depois o padre disse que não era uma música. É, é, é. Mas é linda, essa música tocada na igreja, é linda. Linda, linda. Eu toquei várias vezes, depois da missa, da pagoeira, eles pediam para tocar. Porque tinha muita gente de fora que vinha para a cidade e que estavam voltando, né? E que se identificavam com a música, não é, Zé Renato? É, é, é. É, é, é. Eu sempre disse tudo. Era isso que eu lembro. Mas eu era uma das pessoas, né? Eu vi pra fora, né? Na lenta. Essa música também era uma beleza. Quando eu ouvia, assim, não tem mais a lenta. Era uma posição que ficava voltando, né? É.